Olá, boa tarde. O TV O Jornal começa agora com as principais notícias de Votoporanga e região. Seja muito bem-vindo. E a semana só está começando e muita coisa boa vem por aí, hein? Pensamento positivo para começar essa semana, que segundo o portal Climatempo, será de sol com as temperaturas mais altas que semana passada, viu? E além do clima, é assunto hoje aqui também a sessão da Câmara. Hoje é dia de reunião no Legislativo e, por enquanto, há seis projetos de lei previstos na ordem do dia. E o final de semana foi bastante movimentado na Unifev. Ontem teve vestibular de Medicina. Estudantes de várias cidades da região e até de outros estados vieram prestar a prova na instituição. E no sábado teve o primeiro festival de natação do Colégio Unifev. Começam hoje as inscrições para as castrações gratuitas de cães e gatos pela Prefeitura de Votoporanga. É dia também de quadro Você Solidário. Vamos mostrar a história da Associação Beneficiente Irmão Mariano Dias. É segunda-feira, dia 27 de maio. E o TV O Jornal já está no ar. Hoje é dia de sessão na Câmara de Vereadores. Sessão que tem transmissão ao vivo da TV Unifev. Você acompanha tudo o que acontece no Legislativo hoje, logo mais às seis horas da tarde. E vamos saber também quais são os projetos que estão previstos para hoje. Por enquanto, há seis propostas. Entre elas, cinco são do Poder Executivo. Algumas até que estavam previstas para a semana passada, mas foram retiradas de pauta e serão votadas hoje, então. Para hoje, os parlamentares devem votar um projeto de lei que trata sobre recuos nas edificações, corredores de acesso, vias públicas, usos permitidos, criação de zona de uso e outras correlatas. Também do Poder Executivo, a proposta trata sobre repasse de recurso financeiro da Superintendência de Água, Esgoto e Meio Ambiente, e a Saeve Ambiental, para a Prefeitura de Votoporanga. Tem também a abertura de crédito adicional, no valor de R$ 1,1 milhão e R$ 1,1 milhão. Deve ser votado hoje também um projeto que autoriza o Poder Executivo a celebrar acordo de cooperação com a FEV, a Fundação Educacional de Votoporanga, com a finalidade de utilização do Centro de Zoonoses para a realização de atividades acadêmicas e pesquisa de iniciação científica aos alunos regularmente matriculados no curso de Medicina Veterinária. Tem também um projeto de lei que trata sobre a estruturação organizacional da Prefeitura de Votoporanga e dos vereadores, apenas Marcelo Coenca apresenta um projeto de lei que trata sobre denominação de nome de rua e o vereador busca homenagear Benedito Aparecido Mariano. Reforçando mais uma vez os detalhes da sessão, você acompanha ao vivo aqui na TV Unifev a partir das 6 horas da tarde, não perca! E mudando de assunto, o final de semana foi movimentado aqui na Unifev. Ontem foi dia de vestibular para a formação da 8ª Turma de Medicina da instituição. Mesmo com o clima e de tensão para a prova, os vestibulandos foram recepcionados com muita festa pelos calouros. Antes dos portões abrirem, deu tempo do Lincoln, que veio de Nipoã, revisar algumas matérias e tirar as dúvidas. Porque é muito competitivo, né? Muitas pessoas vêm para prestar achando que vai passar, sem estudo ninguém vai passar em nada. Então eu estou tentando dar uma analisada, uma reforçada no final para mim chegar na prova ir bem. Os vestibulandos vieram prontos para encarar as 5 horas de prova, garrafas d'água e lanchinhos. A expectativa era grande entre os futuros universitários. E para chegar até aqui, pesquisaram bastante sobre a Unifev e o ensino de qualidade oferecido pela instituição. Pelo que eu pesquisei, está em extensão aqui e vi que é a nota máxima agora no MEC. Pesquisei, deu uma pesquisada, vi que é grande o campus, gostei bastante. Eu dei uma pesquisada na prova, vi que a banca é bem competente, as provas são bem exigentes também. E da estrutura da faculdade, eu acho boa. É uma faculdade, o curso é novo, né? Que ano passado a primeira turma se formou e eu acho que é uma faculdade muito boa. Entre os futuros universitários, teve também quem veio para testar os conhecimentos. Estou na metade do terceiro ano agora e é um vestibular que tem um nome bem legal para estar treinando aí. E se usar tudo o que eu estou estudando para tentar a aprovação, para conseguir ingressar no final do ano. Ah, eu pretendo ir bem, mas ainda não é meu vestibular que eu estou prestando para valer mesmo. É só um teste para ver se eu estou estudando da maneira certa, se eu vou me sair bem. A prova foi aplicada pela VUNESP e realizada na cidade universitária. A animação foi garantida com o pessoal da Javalaria Pedro Augusto Albonete Frois, a bateria da Atlética da Medicina Unifev. Todos os anos a gente vem fazer a recepção dos novos bichos. Abrir as portas da casa, torcer para que passem os mais engajados na faculdade de maneira geral, não na parte só acadêmica, mas na parte recreativa, que é a Atlética, a Javalaria, para fazer parte de tudo isso. A gente quer mostrar um pouquinho do que é a faculdade de medicina fora das paredes da faculdade, entendeu? Então a gente vem aqui abrir os braços para receber esses bichos aqui. Essa parte de recepcionar os bichos é uma tradição em várias faculdades, então a gente quer trazer isso para cá também. E isso motiva a galera. A gente, eu mesmo, quando prestei os vestibulares, eu vi a galera tocando, isso dá uma motivação a mais, que nem a Sarah falou. Não é só a faculdade me ensina entre quatro paredes, é também participar ativamente dentro dos esportes, dentro da bateria, e estar ativamente dentro da faculdade. Essa recepção foi uma distração para quem estava um pouco mais nervoso, e claro, que para quem estava acompanhando também. Eu estudei bastante, busco conseguir interpretar bem as questões e redigir uma redação boa. Estou achando fantástico, eu achei muito legal, e pelo que a gente viu da Unifeb, é uma faculdade muito séria, que tem já um bom conceito, então o meu desejo é que ele passe, que seja mais um aluno dela aí no futuro. Enquanto os estudantes foram para o vestibular, os pais aproveitaram para conhecer o campus da cidade universitária. Além disso, foram recepcionados com um café no auditório da instituição. Eu acho que todos os pais, primeiramente, eles pesquisam onde é a faculdade, como que é o desenvolvimento, se é aprovado no MEC ou não, então é uma expectativa muito grande dos pais. Nós gostamos sim, pesquisei, eu pesquisei juntamente com o meu filho sobre a faculdade, e é uma das nossas opções. Acho que é muito interessante porque a gente começa a ver onde os nossos filhos vão estudar o ano que vem, quem sabe se a minha filha for aprovada, graças a Deus. Então, acho que é uma atitude muito profissional, muito bacana, e que é muito válida para criar condições para que o pai dos alunos também tenha confiança na instituição. O presidente da Fundação Educacional de Votoporanga, o advogado Celso Penha Vasconcelos, o reitor da Unifev, professor doutor Oswaldo Gastaldon, e o coordenador do curso de Medicina, o professor doutor Mauro Esteves Hernandes, se reuniram com os pais, apresentaram a instituição e a metodologia do curso. Nós vamos apresentar um resumo do curso, de como que esse curso transcorre os seis anos, para que os pais possam tirar as suas dúvidas. A maioria não conhece o Votoporanga, não conhece a Unifev, então é uma oportunidade de nós mostrarmos um pouco do que a gente tem feito aqui. Mais uma vez, eu acho que a gente tem a comprovação in loco, né, de que o curso realmente desperta atenção, de que é um curso de qualidade, e um curso que atende às expectativas, não só da região, mas esse é um curso realmente de uma abrangência nacional. Depois da recepção aqui no auditório, os pais foram convidados a conhecer ainda mais a estrutura da instituição. Eles percorreram os principais pontos de Votoporanga como uma forma de conhecer a cidade e também os laboratórios de simulações realísticas, que integram o curso de Medicina da Unifev. Nós temos aí uma procura bastante grande pelo nosso curso de Medicina, candidatos que vêm aí de várias partes do país. E nós estamos aqui hoje para recepcionar esses candidatos que estarão fazendo vestibular e também os seus familiares, para falar um pouco da nossa universidade, para falar um pouco da cidade onde eles estarão estudando e deixar aí os pais numa situação bastante à vontade para que eles possam deixar os seus filhos com tranquilidade, tanto na Unifev quanto em Votoporanga. É importante ressaltar que a classificação é por ordem decrescente, conforme o total de pontos obtidos pelo candidato, respeitando o limite de vagas, que é de 60 vagas. Os aprovados, como eu disse, formarão a oitava turma do curso de Medicina, cujas aulas terão início em agosto deste ano. E teve mais atividade no final de semana aqui na instituição. No sábado, os alunos do Colégio Unifev participaram do primeiro festival de natação que foi realizado lá no Complexo Poliesportivo. Nossa equipe esteve lá e os detalhes a gente confere agora na reportagem. O primeiro festival de natação do Colégio Unifev reuniu cerca de 100 alunos dos ensinos infantil e fundamental. A ideia é incentivar a prática esportiva e descobrir novos talentos. Esse projeto é desenvolvido graças ao Complexo Esportivo que fica aqui na cidade universitária da Unifev. São duas piscinas cobertas e aquecidas que proporcionam todo o conforto aos atletas. É uma festa diferente. Eu fiquei muito feliz porque, apesar da mudança climática, os pais vieram, abraçaram isto e a gente vai bem porque ele percebe como o filho estava e como o filho está hoje. Tinha criança que não punha a cabeça na água. Hoje ele sai nadando. Então os pais estão felizes, graças a Deus, com o projeto. E nós mais felizes ainda pela parceria que a gente faz. Além de possibilitar a prática esportiva, a natação contribui para o desenvolvimento das crianças. A natação é um esporte totalmente completo, né? Além da motivação esportiva em si, os benefícios em saúde são totalmente os mais importantes possíveis. Desde asma, trabalho respiratório e o mais importante que eu acho, a socialização. Certo? A gente juntar grupos de amigos, grupos de pessoas que não conhecem, se conheciam pelo colégio na hora do recreio e vir para a piscina fazer mais amizades. Eu acho que isso aí é o mais importante de todos. Os alunos tiveram aquela força dos pais, mas o importante foi a participação. Eu acho fantástico. Está de parabéns à instituição por promover essas atividades extra-classe. A gente fica muito feliz por acompanhar os resultados. E o festival é bacana porque a gente vem, interage com as crianças, com as atividades delas. É bem bacana, bem legal. Eu gosto muito das atividades, é muito legal e aí eu aprendo mais. É gostoso? É. A gente ficou muito feliz, muito contente. As crianças ficaram muito felizes com o festival, todas elas ganharam medalha. É muito importante incentivar as crianças para o esporte. Eu acho legal. Por quê? Porque eu gosto. E o que você mais gosta na piscina? De fazer golfinho. E para incentivar ainda mais a garotada, todos receberam medalhas. Nesta quarta-feira, a Voto Poranga vai participar de mais uma edição do Dia do Desafio. Então, olha, desafia aí os vizinhos, os parentes, os amigos. Manda lá no grupo do WhatsApp e incentiva todo mundo a praticar pelo menos 15 minutos de qualquer atividade física. Voto Poranga vai disputar na quarta-feira, de forma amigável e pacífica, contra a cidade de Lins. A ideia é estimular a adoção de hábitos saudáveis. Para somar pontos aqui para a cidade, é preciso enviar um registro. Pode ser foto ou vídeo no dia 29 de maio até as 9 horas da noite para o WhatsApp. Anota aí. 9-91-17-03-18. E nas redes sociais, pode usar a hashtag Dia do Desafio. Agora a gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco vamos falar sobre as inscrições para castração gratuita da Prefeitura, que estão abertas. Tem ainda os bairros que o projeto Cidade Limpa vai passar nesta segunda e terça-feira. Hoje é dia também de quadro Você Solidário. Vamos mostrar a história da Associação Beneficente Irmão Mariano Dias. O TVU Jornal volta já. Estão abertas, a partir de hoje, as inscrições para mais uma etapa de castração gratuita de cães e gatos. Serão oferecidas pela Prefeitura de Votoporanga 500 vagas e não haverá cadastro reserva. Portanto, os primeiros inscritos que se enquadrarem nos critérios de atendimento serão contemplados. O tutor ou responsável interessado em castrar o animal deve entrar em contato com o Centro de Proteção à Vida Animal, órgão vinculado ao Fundo Social de Solidariedade aqui do município, pelo telefone 3405-9700. O ramal é o 9828. O horário de atendimento é das 9 da manhã às 3 da tarde ou, se preferir, é só ir pessoalmente no Paço Municipal, que fica ali na Rua Pará, no número 3227. E o projeto Cidade Limpa chega em bairros próximos à Vila América, San Remo e Vila Paz nesta segunda-feira. O mutirão começou em Votoporanga no último dia 20 e vai até o dia 31 de maio, lembrando que é das 7 da manhã às 5 da tarde, de acordo com a divisão de setores. A Cidade Limpa é uma iniciativa da Prefeitura de Votoporanga em parceria com a Servo Ambiental, COPER20 e a TVTEM. Os moradores são orientados a deixar os materiais em frente de casa até às 7 da manhã. Não são recolhidos entulhos, restos de construção, podas de árvores e restos de jardim. Para a população, a iniciativa colabora com a limpeza dos quintais e ajuda a evitar doenças. É ótimo, né? Porque a gente, como não tem carro, não tem condução de retirar, passa a Cidade Limpa, ajuda a gente e a gente ajuda eles também, né? Porque a cidade fica limpa. Realmente isso é necessário a cada ano, porque quer queira queira, não sempre vai entulhando alguma coisa, né? E por mais que tenha o projeto também da reciclagem, mas tem coisa que eles não levam. A reciclagem não leva, então a gente tem que dispor para poder levar nesse dia, nesse período que fazem a campanha Cidade Limpa. Evita escorpiões, né? Insetos perigosos, né? Até para quem tem crianças igual eu, né? É uma boa causa, né? Aí leva tudo que a gente não vai usar mais, faz limpeza no quintal. Confira agora os bairros beneficiados no dia de hoje pelo Cidade Limpa. Jardim Orlando Mastrocola, Parque São Remo, Nova Boa Vista, Jardim São Judas Tadeu, Jardim Terras de São José, Jardim Santo Antônio, Albino Zan, Santa Luzia, Vila Dutra, Parque dos Estados, Vila Paz, Vila Nasser Marão, Alberto Honório, Vila Sá, Vila América, Chácara Ferrari, Vila Guersh, Chácara das Paineiras e Jardim Paraíso. E para o pessoal já ir se preparando, amanhã tem mais Cidade Limpa e vamos saber em quais bairros o projeto estará. Então, aqui na tela a gente confere no bairro Patrimônio Velho, no Parque Kennedy, Vila São João Batista, Vila Budim, Jardim Primavera, Vila Lions, Jardim Botura, Residencial Max, Jardim Holanda, também no Jardim Paulista, no Jardim São Paulo, no Bairro do Café, Vila Ercília, Vila São Vicente, Vila Lupo, Chácara Santa Maria, Alfredo Goraib, Chácara Camargo, Parque São Pedro e também na Vale do Sol. Lembrando que os moradores devem colocar os materiais que devem ser descartados até às sete da manhã. Toda segunda-feira, o TVU Jornal apresenta bons exemplos de solidariedade, espírito voluntário e amor ao próximo. Hoje, no quadro Você Solidário, vamos conhecer um pouco do trabalho da Associação Irmão Mariano Dias, a conhecida creche do Tio Queen. Rua Miguel Andreu, no coração do bairro Palmeiras 1. É neste local que funciona há 34 anos a Associação Beneficente Irmão Mariano Dias, que é o tema do quadro Você Solidário de hoje. A entidade presta um atendimento essencial a famílias dessa região, que é considerada uma das mais carentes de Votoporanga. No interior do lar, as crianças e suas famílias recebem um atendimento especializado. Fomos recebidos pelo presidente da associação, Valdenir Coim. De perto, ele acompanha e gerencia o trabalho de voluntários e colaboradores. E, claro, recebe o carinho das crianças. Nós temos 115 crianças que ficam conosco o dia todo. Na verdade, não é bem o dia todo. 75 crianças ficam das 6h30 da manhã até as 18h. E mais 40 crianças ficam das meio-dia até as 5h da tarde. São crianças de 7 a 12 anos que vão para a escola e no contraturno vêm para cá. Então, nós temos atendimento. Fora as famílias, que nós atendemos das próprias crianças e muitas famílias da comunidade. Porque nós temos uma gama imensa de pessoas que vêm do Nordeste e eles chegam aqui com a roupa do corpo. Então, eles procuram móveis, procuram comida, procuram remédios, consulta médica. Eles procuram de tudo. E nós estamos aqui para atendê-los abertamente dentro das nossas possibilidades. A associação oferece também cerca de 400 refeições por dia. Para manter o atendimento, o lar conta com a participação da comunidade, que tem colaborado com a destinação de recursos, principalmente por meio do programa da nota fiscal. Nossa despesa mensal aqui gira em torno de 40 mil reais. Então, nós buscamos isso através de promoções, através de doações de empresas, doações de companheiros, de amigos e também a nota fiscal paulista, que hoje tem dado um bom resultado, através do doador automático. Então, a criatura se cadastra para a instituição, por mão mariana no caso, e aí, a partir desse instante que ela está cadastrada conosco, todo o cupom fiscal que ela comprar, toda a mercadoria, roupa, calçado, alimento, restaurante, tudo que ela comprar, qualquer valor, ela colocando o CPF dela, o cupom automaticamente é registrado para nós. E um cupom pode dar até 257 reais. Portanto, nós estamos tendo um bom ganho com a nota fiscal paulista. A creche do Tio Cuim também conta com a ação direta de voluntários. Esse grupo, por exemplo, ajuda na manutenção. Entre eles está o José Vicente. Há 15 dias, ele decidiu fazer a diferença e está encantado com a experiência. Conclamo todos aqueles que tiverem um tempo, tiverem uma oportunidade, para que conheçam um trabalho em alguma instituição. É muito bacana a gente, no final do dia, ver que contribuiu um pouco mais para a melhora da vida dessas pessoas. E para quem viu esse trabalho nascer, há mais de três décadas, por meio de uma união entre amigos e familiares, o sentimento é de que essa obra cresça ainda mais, junto com a solidariedade de cada voto poranguense. A vida nos dá muito, em todos os sentidos. E era preciso devolver alguma coisa. E olha, nós gritamos seguidamente por uma sociedade mais justa, mais humana, mais fraterna. Mas nós temos que fazer isto. Somos nós que temos que construir. Embora contemos com o apoio público de órgãos governamentais, não podemos dispensar a ajuda do nosso coração, o nosso desprendimento das nossas horas de trabalho voluntário. Nós temos um grupo voluntário de aproximadamente 70 pessoas que colaboram conosco. Então, é preciso desenvolver algo além do trivial. Comer, dormir, trabalhar, procriar, criar filhos. Isso todo mundo faz. Nós precisamos fazer o extraordinário. Além disso, e aí nós vamos construir uma sociedade mais justa, que é o sonho de todos nós. E se você quiser colaborar ou saber outras informações sobre a creche do Tio Queen, pode entrar em contato com a Associação Irmão Mariano Dias pelos telefones 3422-1700 ou ainda o 3421-1564. E chegou a hora de saber como ficam as temperaturas neste começo de semana, né? Que começou com sol e calor em todo o estado de São Paulo. E olha, segundo o portal Climatempo, essa semana deve continuar assim, viu? As temperaturas vão ficar um pouquinho mais altas e pode ser que tenha uma mudança no clima amanhã. A chuva pode chegar aqui na região por conta de uma frente fria. Sobre as temperaturas hoje, em Américo de Campos variam entre 16 e 29 graus. Em Magda, a mínima prevista é de 14 e a máxima de 29 graus. E aqui em Votoporanga, os termômetros variam entre 14 e 30 graus. Neste momento aqui na cidade, a temperatura é de 28 graus. E chegou a hora do esporte aqui no TVU Jornal. Hoje, Jociano Garofolo fala com a gente direto do estúdio do programa Meio de Campo. Jociano, boa tarde. Olá, Stephanie. Boa tarde para você e para todo mundo que acompanha a primeira edição do TVU Jornal. Hoje tem programa Meio de Campo na tela da TV Unifev logo após a nossa transmissão da sessão da Câmara. E a gente vai falar sobre campeonato brasileiro, sobre a rodada do final de semana que teve a vitória do Palmeiras por 1x0 contra o Botafogo com polêmica do árbitro de vídeo. Clássico, o Corinthians ganhou do São Paulo em casa 1x0. E o São Paulo que segue sem conseguir ganhar do timão jogando lá na Arena Itaquera. E o Santos teve um jogo bastante movimentado contra o Internacional na Vila Belmiro, mas não conseguiu a vitória 0x0. A gente vai comentar sobre isso. E também sobre judô de Votoporanga. O judô é assunto principal do programa Meio de Campo de hoje. A gente vai receber o pessoal da Dojo, Centro de Treinamento de Lutas, que faz um trabalho muito legal aqui na nossa cidade. recentemente conquistou o segundo lugar no campeonato disputado na cidade de Barretos com atletas aqui de Votoporanga. Então, judô é assunto hoje no programa Meio de Campo na tela da TV Unifeb. E você em casa está convidado logo após a nossa transmissão da sessão da Câmara. Stephanie, eu volto com você. Obrigada, Luciano. E o TVU Jornal vai ficando por aqui. Para rever as nossas reportagens, é só acessar o nosso site, rádioetvunifeb.com.br ou o nosso Facebook, facebook.com.br rádioetvunifeb. O nosso próximo encontro é amanhã, a partir das 8 horas, no Jornal da Manhã Unifeb. Eu espero você, viu? Até lá, uma excelente tarde. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri